Minha alma chora Se ela partir, que será de mim? Como vou viver assim? Como vou viver assim? Se ela partir, que será de mim? Como vou viver assim? Como vou viver assim? E lári, leleio Lele, leleio Se o meu amor me deixar agora Minha alma chora, minha alma chora Se o meu amor me deixar agora Minha alma chora, minha alma chora Se ela partir, que será de mim? Como vou viver assim? Como vou viver assim? Se ela partir, que será de mim? Como vou viver assim? Como vou viver assim? Música Música